A coordenadora do anexo da escola municipal Tancredo Neves percebeu a movimentação dos assaltantes na frente da escola desde as 7 horas da manhã Ela começou a ligar para a polícia, mas nenhuma viatura chegou ao local Pularam para a escola, aí do lado, sem, e começaram a quebrar as bicicletas e esvaziar os pneus do bicicleta E aí isso gerou um pânico E eu chamando a polícia, chamei a polícia três vezes, dizendo Eu estou com criança pequeno, tem vândalos aqui tentando invadir a escola Porque eles bateram não só uma vez e encaravam a gente Primeiro os cinco assaltantes entraram nessa escola de ensino médio Quebraram raios e furaram pneus das bicicletas dos alunos Depois, por aquele muro, eles tiveram acesso ao anexo da escola municipal Tancredo Neves Onde provocaram pânico de professores e alunos Eu peguei, corri e disse, não saiam da sala E eu arrumei um cabo de vassoura porque era o que eu ia defender Não sei se ia conseguir O meu amigo viu eles pulando o muro lá A gente saiu correndo para a outra sala do lado A escola atende nos dois turnos 450 alunos Só pela manhã, oito crianças especiais Uma delas passou mal na hora do susto gerado pela presença dos bandidos Momento de pânico, ela se desesperou Acho que teve uma crise, eu não sei se é epilética Mas ela se batia muito e colocava a mão no coração E eu saí gritando para o meio da rua, pedi carona e fui deixá-la em casa E eu saí gritando para o meio da rua E eu fui deixando-la em casa E eu saí gritando para a minha casa E eu saí och faço